Nós recebemos aqui vídeos, vídeos que viralizaram nas redes sociais e que mostram a dona Liliane, lá de Várzea Grande, fazendo uma caminhada. Mas, Trindade, por que uma caminhada viraliza? Você vai entender. É porque ela tem uma habilidade diferente. Estava lá caminhando, filmaram, publicaram, pronto. Foi uma festa. A nossa equipe, claro, foi atrás dela. Ela é uma figura, gente. Ela é uma figura. Traz a reportagem para o telão da SBT Comunidade, porque ele, Kaique Alves, vai contar essa história, a história dessa moça aqui, dona Liliane, para você, a partir de agora. Vai! Uma conversa boa. Esse dia é minha tarde. Uma alegria contagiante. Que absurdo. Esta é dona Liliane. Ela tem 53 anos e adora fazer aquela caminhada para fortalecer a saúde. Todos os dias, dona Liliane faz a caminhada dela, que dura cerca de 1 hora e 40 minutos. Todos os dias, né, dona Liliane? Todos os dias. Todos os dias eu pratico esse esporte, porque é maravilhoso. Mas a dona Liliane não faz uma caminhada comum, não. E você vai entender o porquê. Nesta semana, ela viralizou nas redes sociais depois de ser flagrada fazendo a caminhada com uma garrafa de água na cabeça. Diferente, né? Mas como ela faz isso? Como surgiu a ideia de, durante a caminhada, colocar a garrafa de água na cabeça? Ah, ideia minha mesmo, né? Porque lá, como diz assim, na minha infância, eu já carregava muitas coisas assim na cabeça. Então, por a minha preocupação, muitas coisas que vieram me acontecer, eu realmente, foi a ideia. Eu vou começar a praticar a garrafinha na cabeça para me concentrar e ficar mais leve para a corrida, para a caminhada. E com toda a certeza, o equilíbrio tem que estar em dia. Gente, é impressionante. Ela olha para a direita, ela olha para a esquerda, ela cumprimenta as pessoas, dá uma corridinha e a garrafa lá, no mesmo lugar. Não cai. Eu não tenho equilíbrio nenhum para isso. Mas é um pouco difícil também, né? É um pouco difícil, eu vi ela vindo, achei incrível. Correi com uma garrafa na cabeça, né? Parabéns, ela é boa de equilíbrio. A senhora acha que a senhora conseguiria fazer a mesma coisa? Não, de modo algum. Não, não, eu vinha observando ela de lá para cá, muito boa, parabéns para a senhora, olha. De verdade, ela tem um equilíbrio muito bacana. Eu vinha olhando de lá para cá. Diferente, né? Diferente, ela está de parabéns, tem um bom equilíbrio, eu não teria não. Como que a senhora ficou sabendo? Quem que mostrou o vídeo para a senhora? Foi uma amiga minha e o meu filho também, né? Ele ficou brincando, ele é muito brincalhão e ele ficou, ó, a senhora está famosa, está famosa. E eu dando bronca nele, né? Que é o Leandro. Aí eu falei, famosa do quê? Aí ele falou, a senhora está na internet, o mundo inteiro está ali vendo, visualizando, teologiando, enfim. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Fiquei famosa. Eu mesmo tentei caminhar equilibrando uma garrafa na cabeça. Quase deu certo. Vou tentar correr, vou tentar correr. Vamos, vamos. Mas vou contar. Um até três. Gente, é muito difícil, dona Liliane. Tentei com a garrafa dela, mas ficou no quase também. Segura o microfone. Vamos ver, vamos ver, ó, vamos ver se eu consigo correr. O importante para a dona Liliane é continuar focada na saúde, mesmo que isso, às vezes, chame um pouco de atenção. Rapaz, agora é claro que eu quero desafiar você, telespectador do SBT Comunidade, a mandar o seu vídeo. Deixa eu pensar aqui, o que eu posso... Ó, 999-970-955, a dona Liliane. Dona Liliane, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, por receber nossa equipe para essa conversa que se transformou em reportagem. E ela faz a caminhada ali ao lado do aeroporto Marechal Rondon, em Vargas da Grande, praticamente todos os dias. Chamou a atenção e é um carisma danado, né? Agora, você também consegue fazer isso? Manda o seu vídeo para a gente no 999-970-955. Eu tenho muitas mensagens já para compartilhar com você, mas você pode ir mandando também. Porque eu estou pensando aqui em como que eu posso fazer um desafio para quem conseguir mandar o vídeo igual a dona Liliane fez lá em Vargas da Grande. Estou pensando aqui. Estou pensando aqui nesse desafio. Eu vou construir junto com a direção do jornal aqui algo para a gente poder interagir um pouco mais. Tchau, tchau.